Olá, eu sou a Ana Milena de Maputo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Moça. No mundo interconectado de hoje, as redes sociais são uma parte integral das nossas vidas, que transformaram a maneira como nos comunicamos, como compartilhamos informação e nos conectamos com outras pessoas. Com o surgimento de plataformas como Facebook, Instagram e TikTok, tem havido uma grande mudança no cenário das interações humanas, principalmente entre os adolescentes. No vídeo de hoje, irei moderar uma roda de conversa com outras adolescentes para saber como é a sua relação com as redes sociais e qual é o impacto que elas têm nas suas vidas. Qual de você já usou ou usa as redes sociais regularmente e para que finalidade? Eu uso as redes sociais, uso mais o WhatsApp para comunicação, Instagram e TikTok e aí uso mesmo só para ver conteúdos e fotos, etc. Eu uso o Insta e TikTok para criar conteúdos e o WhatsApp para falar com pessoas, com meus familiares, amigos, algumas pessoas que estão fora também. Eu uso as redes sociais regularmente e uso mais o Instagram para falar com os meus amigos e para ver criadores de conteúdo. Uso também o TikTok para aprender novas coisas e também para passar tempo e também uso o WhatsApp para me comunicar com as pessoas. Normalmente uso o WhatsApp e o Snap. O WhatsApp normalmente uso mais para manter em contato com a minha família e com os meus amigos e o Snap normalmente para guardar fotos inesquecíveis. Concordo com as pesquisas que sugerem que as redes sociais podem ter um efeito negativo na nossa destina como jovens. Por quê? Concordo porque muitas das vezes as pessoas gostam de se comparar com as pessoas que veem nas redes sociais e tentam imitar aquilo que eles veem enquanto não é realmente o que parece ser. Quando há muita comparação entre as pessoas, nós queremos ser aquela pessoa e nós esquecemos que as redes sociais não é a realidade. Mas também pode ser boa porque eu, por exemplo, olho para alguém que está com um vestido, com um cabelo novo e me inspiro naquilo e acaba que eu vou imitar e depois aumenta a minha própria autoestima. Então acho que depende muito da forma como cada pessoa escolhe usar as redes sociais. Sim, concordo porque geralmente nós, adolescentes, levamos a vida na internet como se fosse uma realidade. E muitas das vezes comparamos-nos com as pessoas que normalmente transmitem mensagens ou algo na internet. Eu concordo parcialmente porque nós vivemos numa geração em que as pessoas estão constantemente a comparar-se uma com as outras. E ainda pior quando nós falamos dos padrões irrealísticos de beleza porque nós temos criadores de conteúdo que, por exemplo, fazem procedimentos estéticos e não deixam o público saber que fizeram procedimentos estéticos e ainda por cima dizem ao público que conseguiram aquilo de maneira natural e criam esses padrões irrealísticos e são um exemplo. Mas também temos pessoas que nos inspiram a ser pessoas melhores, pessoas que nos inspiram a fazer coisas melhores. Alguma história que possam partilhar sentimentos negativos de algo que já viram nas redes sociais. Não, porque eu sei diferenciar entre a vida real e a vida das redes, porque a vida das redes nem sempre é o que parece ser. E a minha saúde mental está muito boa neste momento porque eu nunca me comparei com o que eu via nas redes. Não que eu me lembre assim de uma história concreta, mas eu acho que já vimos vários episódios. Eu pessoalmente já vi vários episódios de bullying que acontece nas redes sociais que já levou a casos como depressão ou até mesmo suicídio. Não consigo pensar em uma história agora concreta, mas a verdade é que é uma realidade. As redes sociais acabam sendo tóxicas para algumas pessoas e não uma experiência tão boa para a maior parte das pessoas. Não, porém, já acompanhei várias histórias de pessoas que tiveram depressão ou até suicídios por conta de levar as coisas da internet a sério ou tentarem copiar algo que nem sempre é verdade. Sim, eu lembro-me de quando era mais nova, quando comecei a usar as redes sociais, eu não sabia muito bem o que era a realidade e o que não era. Então, eu achava que quando eu crescesse eu tinha que ter uma aparência que infelizmente não é possível naturalmente, pelo menos para o meu corpo. E também lembro-me de uma fase que eu estava a passar por um período de achar que eu estou muito atrás na vida, que toda a gente está a fazer alguma coisa e que eu estou parada. Mas não é que eu estava parada, é que cada pessoa tem o seu tempo e a vida é assim mesmo. Não podemos nos comparar, não posso comparar o meu tempo ao teu tempo, porque as coisas já acontecem assim no seu tempo para as pessoas diferentes. Na vossa opinião, como é que nós adolescentes podemos criar uma relação saudável com as redes sociais? Esta ideia de que tudo o que está lá é verdade, que às vezes faz com que nós desenvolvemos uma relação catóxica com as redes sociais. Então, acho que o primeiro passo é mesmo esse, saber separar, saber filtrar também aquilo que nós consumimos nas redes sociais, porque a verdade é que as redes sociais têm lá muita coisa. Então, é nossa responsabilidade como adolescentes sabermos o que nós realmente vamos consumir, e sabermos o que é que é bom, o que é que nos vai ajudar. Os adolescentes podem criar uma relação saudável com as redes, em não se comparar com o que eles veem nas redes e também não levarem tudo a sério. Estar muito ciente do que estamos a ver, porque aquilo que nós temos no nosso cérebro é difícil de tirar. O nosso cérebro, querendo ou não, vai processar aquela informação e vai ter um efeito negativo ou positivo. Estou sempre nas redes sociais, mas raramente levo a vida das pessoas como se eu quisesse ter a mesma, ou comparar a vida deles, estão sempre em restaurantes e tal. Eu sei que um dia posso ter o que hoje não tenho, claro, né? E acredito que não posso tentar ser o que eles são somente para agradar as pessoas. A medida que as redes sociais continuam a mudar a vida dos adolescentes, torna-se crucial reconhecer os efeitos positivos e negativos que exercem a saúde mental dos jovens. Adotando o uso consciente e responsável dessas plataformas, podemos criar um ambiente em que os adolescentes possam prosperar quanto online, quanto offline. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!